Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre quando estamos com aquele dia atarefado, cheio de coisas para fazer. O que a gente pode fazer para melhorar as coisas? Bom, quando o dia está muito atarefado, como hoje o meu dia foi realmente muito atarefado, eu não parei, o que a gente precisa fazer é se organizar. Em um vídeo anterior eu falei sobre agenda, de anotar tudo e tal. Mas quando você tem muitas tarefas para fazer, claro que tudo tem que ser anotado na agenda, mas você tem que ir por partes. Você não pode querer fazer tudo de uma vez, entendeu? Você tem que selecionar as coisas mais importantes que você tem que fazer e ir por etapas. Por exemplo, hoje eu tinha uma série de coisas para fazer. Então, eu fiz a primeira parte, que foi ajeitar algumas coisas da casa, que eu vou receber visita e tem que estar tudo em ordem. Então, eu fiz a organização da casa. Quando acabei de fazer a organização da casa, eu tomei um banho, ajeitei a cozinha, que estava naquela base, eu deixei toda em ordem e fiz minhas unhas. A cor que eu estou usando é essa aqui, esse verde bem bonito. E fiz as minhas unhas. E cada dia eu divido assim, por partes. Hoje eu já fiz um monte de coisas aqui em casa. Já botei roupa na máquina, já ajeitei a cozinha, já ajeitei meu quarto, o meu banheiro. Hoje, realmente, eu botei a mão na massa. Aliás, essa semana é só o que eu estou fazendo, é botando a mão na massa, porque tudo tem que ficar como manda o figurino. Sabe como é, né? Quando a gente recebe visitas, tudo tem que ficar em ordem. Então, é isso, pessoal. Eu procuro fazer assim, dividir as coisas direitinho e não esquecer, para não esquecer nada, né? Minha agenda, lembrando mais uma vez, que a minha agenda é sempre na ativa, para que eu não esqueça nenhum detalhe. Mas, quando eu estou fazendo as coisas, eu vou, assim, por etapas. Só que, agora eu já acabei. Estou fazendo vídeo e estou exausta. ainda vou ter que acordar cedo amanhã para trabalhar. Graças a Deus, é o último dia, porque começa o recesso e é só festa agora, né? Só alegria, se Deus quiser. Então, ajudei meu filho a resolver um lance aí que ele estava fazendo. E é isso, minha gente. Temos que ter organização, se quisermos, que tudo dê certo. Que tudo fique nos seus lugares. Então, nós temos que ir por partes, sem estresse, com calma, fazendo coisa por coisa e tudo dá certo. Só, eu ainda ia pintar meu cabelo. Sou eu, bom bril, minha utilidade. Ainda ia pintar meu cabelo. Mas, eu vou deixar para amanhã, que eu dividindo direitinho, como sempre, as coisas por partes, né? Tudo vai se encaixar, então vai dar tempo. Amanhã também eu tenho uma confraternização. E, à tarde, mais coisas para fazer. Então, quando eu terminar tudo à tarde, o que eu tenho que fazer, aí eu faço o meu cabelo. Gente, eu não gosto de ir para cabeleireiro, não. Eu sou o tipo de pessoa autossuficiente, que gosto de fazer tudo em mim mesma. Eu gosto de fazer minhas unhas, meu cabelo, maquiagem, tudo. Odeio provar roupa, sabe? Quando eu compro uma roupa, se eu usar, se eu experimentar, eu enjoo a roupa. É um defeito horrível que eu tenho. Eu não posso usar antes do dia que eu tenho que vestir, senão eu enjoo. Outra coisa, eu não gosto de pedir nem ajuda a ninguém para nada. Desde pequena que eu gosto de fazer minhas coisas sozinha, sabe? Eu tinha raiva quando alguém vinha querer se meter, querer, sabe, fazer por mim, ou achar que eu não podia fazer. Eu sempre fui assim, muito autossuficiente. É bom e é ruim, né? Porque, por exemplo, hoje, eu bem que eu queria alguém me ajudando na faxina, porque tá barra pesada. Mas, ao mesmo tempo, sabe, é tão gratificante você fazer tudo como você quer, do seu jeito e dar tudo certinho, sabe? Tudo fica bonitinho, tudo fica organizadinho, como você quer. Não tem aquela outra pessoa que vai, ah, vou fazer isso, e faz tudo o contrário do que você tá querendo. Ah, é isso, gente. Meu dia hoje foi super atarefado, nada de glamour hoje. Hoje, nada de shopping, nada de passeios. Hoje foi só lerê lerê. Vida real. Bom, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, dê um like e se inscreva no meu canal. E não se esqueça, organização é tudo. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.